Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje eu, Viviane Costa e a nossa equipe vamos trazer para vocês as principais notícias desta terça-feira, 5 de dezembro. Um dos destaques com Vitória Mello. Um homem de 38 anos tentou matar a ex-companheira com uma machadinha. Essa tentativa de feminicídio foi durante o aniversário da filha do casal de apenas 3 anos. Já já eu trago os detalhes, o Rio. Combinado até já, Vicky. E aqui, a volta para casa. Primeiro na EPTG, aqui na altura do viaduto do Cia, o pessoal está seguindo sentido Guará, águas claras, muito trânsito por lá. É bom seguir com atenção, principalmente porque hoje choveu o dia inteiro. Então a pista aqui parece já estar um pouquinho seca, mas cuidado. Vamos para uma outra tela, trocando aqui para a gente, na Épia. Lá no Sof Sul, trânsito fluindo bem. A gente tem a câmera ali um pouquinho embaçada, a gente vê que tem muitos carros na pista, mas não tem nenhum ponto de retenção. Vamos dar mais uma volta agora para você aí na tela. A EPNB, Estrada Parque, Núcleo Bandeirante, na altura da UPA, trânsito fluindo bem também. Só que ali tem muitos carros na pista, a gente vê nesse sentido aqui, já para o pessoal que está seguindo para o Núcleo Bandeirante, para ir também com atenção. Aparentemente, não chove aqui nesse ponto que a gente mostra para você. Tem um outro ponto que você também tem que ter muito cuidado. A gente muda aqui na tela, na Epar, Echão Sul. Olha só como o trânsito ali está parado. Isso daí porque teve um acidente na altura da 215 Sul envolvendo um carro e uma moto. O trânsito aparentemente sem gravidade, mas claro, tem muito impacto no trânsito, aí sentido aeroporto, pessoal que segue também ali para o Guará, também vai para o Núcleo Bandeirante por aí. Então, se puder evitar esse trecho, escolher um outro, faça isso. E tem mais destaques para você. A chuva não tem dado trégua. Quando cai, vem forte e causa estragos. Em vários pontos do DF, ruas alagadas e árvores caídas, até em cima de carros. Em Sobradinho, com a força do vento, os galhos encostaram em fios de alta tensão e provocaram um curto circuito que assustou quem estava próximo ao local. Foram uns três ou quatro estouros sucessivos. Em Samambaia, nem precisa olhar para o alto para se deparar com um emaranhado de fios. Os cabos de telefonia e internet colocam em risco quem anda por lá. Ataque de motoboys a clientes. Um grupo de entregadores fez um buzinaço, jogou até bomba na casa de um casal no recanto das emas. Tudo isso porque eles reclamaram da pizza, que chegou revirada. Loja de agropecuária suspeita de vender cetamina a traficantes. Eles usavam o produto veterinário para produzir droga. A empresa é a maior compradora do medicamento no país. E hoje mais cedo na BR-040 em Santa Maria, uma pessoa morreu após um carro colidir com uma parada de ônibus perto daquele monumento conhecido como Chifrudo. A equipe do corpo de bombeiros atendeu ao chamado e no local havia duas vítimas dentro do veículo. Uma passageira de 64 anos que não sobreviveu. Já o condutor de 61 anos estava preso às ferragens. A equipe fez o resgate e atendeu a vítima que apresentava fraturas no fêmur, pelve e no tórax. Essa vítima, esse homem, foi transportado inconsciente em estado grave para o hospital de base. E vamos voltar então à BR-040, mas agora ao vivo para ver como é que está o reflexo, inclusive se tem algum reflexo desse acidente. A gente está vendo o trânsito muito tranquilo, não tem nenhum reflexo realmente desse acidente. Esse aqui é um viaduto de acesso ao Gama. A gente vê que o trânsito está bem tranquilo por aqui, pelo menos com essa vista que a gente tem agora da câmera do DR. Mas, de qualquer forma, a volta para casa em dia de chuva sempre tem um impacto maior. Então, atenção. E um homem foi preso em flagrante após tentar matar a ex-esposa com uma machadinha. O ataque de fúria foi durante o aniversário da filha do casal de apenas 3 anos de idade. Repórter Vitória Mello tem mais informações para a gente. Inclusive, Vicky, boa noite para você. Essa mulher, ela ficou ferida? Por sorte, não, Vivi. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse caso foi ontem à noite lá na região administrativa de Água Quente. Esse casal está separado há cerca de 6 meses. E após essa separação, a mulher de 27 anos voltou a morar com a mãe dela. Só que esse homem, de 38 anos, tem muitos ciúmes do ex-namorado dessa ex-esposa, que é vizinho ali da mãe dela. E ontem à noite, no aniversário da filha do casal de apenas 3 anos, esse homem foi até o local e encontrou os dois, o ex-namorado da ex-esposa, os dois ali juntos no mesmo ambiente. E aí começou o ataque de fúria. Ele já estava embriagado com uma machadinha na mão, uma machadinha ali de cerca de 30 centímetros e tentou golpear essa mulher na cabeça. Por sorte, o irmão dela, né, apareceu ali na frente e foi ali atingido, mas pelo cabo dessa machadinha no braço e não ficou ferido. Mas foi uma confusão generalizada. A tia dessa mulher, que está grávida de 4 meses, levou um chute na barriga. A polícia militar foi chamada e esse homem, de 38 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para a 27ª delegacia lá do Recanto das Emas. Mais cedo, eu conversei com o delegado responsável por essa investigação, o delegado Fernando Fernandes, que informou o seguinte, que esse homem foi indiciado pelos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal e tentativa de feminicídio. Além disso, ele já tinha duas passagens por Maria da Penha. Vivi? Que absurdo, né? Mais um caso de violência contra a mulher, Vicky. Nessa situação, que sorte ela não ter se machucado. E a gente vem falando aí, esse ano, de números alarmantes, mais de 30 casos de feminicídios, quer dizer, consumados. Obrigada pelas informações, viu? E no setor de mansões em Sobradinho, vento e chuva provocaram um curto circuito em fios de alta tensão. A explosão assustou quem estava próximo ao local. Veja só. A imagem chama a atenção. O flagrante foi feito no setor de mansões de Sobradinho 2. O galho de uma árvore encosta na rede elétrica e causa explosões. O Rogério viu tudo. Foram uns três ou quatro estouros sucessivos, né? Então foi aquele barulho assim, fogo caía no chão ali, pessoas passando, então foi muito perigoso. Logo depois da explosão, a Neo Energia esteve aqui no local, desligou toda a energia elétrica até que o problema fosse solucionado. Eles também derrubaram a árvore que estava encostando na rede elétrica. Em nota, a Neo Energia disse que os fortes ventos que atingiram a região fizeram os galhos tocarem a rede elétrica e causasse a interrupção de energia. Mas logo depois, ela foi restabelecida. Mas lá em Samambaia, é a confusão dos fios que deixam os comerciantes preocupados. Um emaranhado, sem manutenção. Na QS 410 de Samambaia, basta dar uma olhadinha para o alto para ver os fios embolados nos postes. São cabos de telefonia e internet que não passam por manutenção. Alguns já estão até soltos e ficam espalhados pela rua. Os cabos mais baixos colocam em risco quem anda por aqui. O pedestre precisa ficar atento e ao menor sinal de distração, o motorista pode acabar arrastando os fios. Esse vídeo, feito pelo Washington, líder comunitário de Samambaia, mostra um caminhão encostando nos cabos. O veículo balança os fios e acaba arrebentando um deles. Aqui mesmo é subida da escola de educação infantil, da do S10. Passa dezenas e dezenas de alunos todos os dias aqui. O problema afeta as vendas dos comerciantes, que ficam sem internet. Às vezes o cliente está sem dados móveis, o que for é que quer usar a internet da nossa loja. E cadê a internet? Os fios estão derrubados. O medo de quem mora e trabalha na região é que não dá para saber se algum deles tem energia elétrica. Uma fibra ótica, né? Possa ser que tenha energia. E mesmo que não tenha, fica próximo à rede elétrica, né? Nas chuvas, pode haver um contato do fio de eletricidade com o fio do telefone. Pode dar uma condução de energia e corre o risco de alguém morrer eletricutado. De acordo com a Neo Energia, ações na justiça prejudicam o trabalho de fiscalização. A associação, que representa mais de 50 empresas de telecomunicações, conseguiu liminares que limitam a remoção dos fios, o que reduziu em 75% a retirada desse material dos postes. Um problema, até agora, sem solução. O grande problema é quem é que vai reparar essa situação. Segundo a ASPRO, a Associação de Provedores do DF, a responsabilidade de retirada ou controle do uso dos postes é da Neo Energia, empresa que recebe dos provedores de internet pela utilização dos postes. Quanto às decisões liminares, elas asseguram apenas impedir cortes de cabos ilegais e de forma arbitrária, além de cobranças de valores acima do preço de referência. Já a administração de Samambaia informou que até o momento não recebeu, pela ouvidoria, nenhuma demanda da população sobre esse problema. É importante, então, que avisem para ver se conseguem realmente ajustar e arrumar toda essa fiação, né? E um grupo de motoboys que atacou a casa de um casal no Recanto das Emas. O motivo? O casal teria pedido uma pizza e reclamado do descuido com o transporte, porque a pizza estava toda desmontada. Olha só. Imagens gravadas pelos próprios entregadores e postadas em redes sociais, é possível ver pelo menos uns 20 motoboys na frente da casa da cliente, na quadra 601 do Recanto das Emas. Ela está aí, não. Além das buzinas e do barulho de motos acelerando, é possível ouvir estampidos. Até parecem tiros, mas são estouros de bombas arremessadas contra a casa. O resultado? Estrago para todos os lados, até o telhado ficou danificado. O motivo dos motoboys terem ido à casa da cliente seria o fato do motoboy que levou a pizza ter sido advertido pelo casal, porque estava revirada. Ele teria quase deixado a caixa cair ao chão, mas não gostou da reclamação dos dois. De acordo com as investigações, depois de discutir com os clientes durante a entrega e bater a roda da moto no portão da casa, um motoboy mandou uma mensagem em um grupo convocando outros entregadores para ir ao local tirar satisfação, já que ele seria a vítima e teria sido agredido verbalmente. Lamentavelmente existe entre eles um ditado que se mexeu com um, mexeu com todos. E é um grande perigo, um grande risco. Digamos que uma pessoa tivesse morrido, um carro incendiado, todos que participaram naquele crime de multidão acabariam respondendo pelos atos e pelas suas consequências. Olha, a Polícia Civil e o Ministério Público do DF fizeram hoje uma operação contra um grupo criminoso que se tornou um dos principais traficantes de cetamina no país. E tudo começava numa loja agropecuária de fachada. Há meses, a polícia monitorava os traficantes. Em outubro, os agentes flagraram uma entrega de mais de 200 frascos de cetamina à empresa agropecuária registrada em São Paulo, que servia como fachada para a compra da substância usada para produzir a droga conhecida como ketamina. De acordo com as investigações, o grupo chegou a se tornar o principal cliente dos fabricantes de insumos veterinários no país. Ela revelou um complexo esquema de tráfico de drogas. E nós já verificamos que há indícios de prática dessa remessa ilegal por Rio Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro e próprio São Paulo. Oito pessoas foram presas, uma delas aqui no DF em Samambaia. Os demais em São Paulo e Rio de Janeiro. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. E a justiça determinou ainda o bloqueio de contas bancárias de envolvidos no esquema. E esse tempo de calor, pancadas de chuva, vento forte, tem deixado estragos em vários pontos do DF. O vídeo mostra os galhos de uma árvore caídos em cima de dois garros. Os veículos estavam estacionados no Bloco A, da 303 Sul. O acidente foi no fim da manhã desta terça-feira. José Medeiros estava em casa e conta que levou um susto com o barulho. E meu filho gritou, papai, papai, você deixou o carro lá fora? E quando eu fui ver, foi justamente em cima do meu carro. Os estragos podem ter causado a perda total do veículo. O seguro é cobre, mas também eu já andei pesquisando e a gente, acho que a gente já tem direito também, né, em buscar aí a Nova Cap, ver se a gente consegue algum reparo aí, né, do GDF. Depois do acidente, uma equipe da Nova Cap fez a poda das árvores do local. Não chovia, nem ventava no momento, mas o tempo fechado é um sinal de alerta. Na 403 Sul, esta árvore tombou, segundo os moradores, com a força do vento. No setor de rádio e TV Sul, esta árvore está caída há cerca de uma semana. Quem flagrou a queda de uma árvore durante um temporal foi o Misaki. Ele estava filmando a ventania na 306 Sul. Aí a árvore caiu, ó. Caíu! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Eita bagaceira! Aí a árvore caiu aí, ó. Perigo que deu nada aí, ó. A causa que pega os carros, mas Deus livrou. A chuva que atingiu o DF hoje à tarde deixou várias ruas alagadas. Em pouco tempo, essa pista em Vicente Pires ficou desse jeito aí. No Grande Colorado, parecia um córrego. O Rafael, líder comunitário, filmou a situação. Olha o tanto de água que desce, é absurdo, olha a pressão da água. E vai acumular lá no viaduto, lá embaixo. O IMET emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas aqui no DF. Isso indica a previsão de pancadas de chuva, controvoadas e rajadas de vento que podem chegar até 60 km por hora. E essa instabilidade no tempo deve continuar, pelo menos, até quinta-feira. Cuidado, né? Pois é, nesses últimos dias, muitas árvores caídas em vários pontos do DF. Então, a orientação do chefe do Departamento de Parques e Jardins da Nova Cap, o Raimundo Silva, para situações como essa, você vê agora. E em caso de uma necessidade, que vê ali uma árvore com inclinação excessiva, com galho morto, com podridão, entre em contato com a Nova Cap através do Departamento de Parques e Jardins, pelo telefone 156, que tomaremos todas as providências necessárias, enviaremos um técnico ao local, faremos uma análise, e, se necessário, faremos a intervenção que aquela árvore necessita, até em último caso, a podre retirada. E você está pensando em tirar carteira de motorista? Gostava daquela ideia de fazer aulas online? Então, atenção, porque depois de quatro anos, as provas teóricas aqui no Distrito Federal vão voltar a ser presenciais. Fernando Jordão, boa noite para você, meu amigo. Conta para a gente aqui, quando vai começar a avaliação a determinação? Boa noite, Vivi. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Primeiro de março de 2024, viu, Vivi? Essa é a data. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial aqui do DF, decisão do DETRAN, extinguindo uma resolução de junho de 2020 que autorizava essas aulas remotas apenas para a prova teórica, perdão, não valiam para a prova prática, por conta, na ocasião da pandemia de Covid-19. Agora, graças a Deus, a pandemia amenizou, a gente não tem mais o isolamento social obrigatório, né? Então, as pessoas vão ter que voltar a acompanhar essas aulas de maneira presencial. Olha só, Vivi, na minha época, pelo menos, não podia faltar nenhuma aula, viu, senão tinha que repor. Então, quem está pensando em tirar a carteira no ano que vem, depois de março de 2024, vai ter que estar lá todos os dias, presencialmente, fazendo essas aulas teóricas. Volto com você. É, continua assim, não pode faltar não, viu? Mesmo o pessoal online tem que dar um jeito de comprovar. Obrigada, viu, Fernando? Beijo para você. E quem está desempregado, em atenção, tem benefício para você, e eu conto na volta do intervalo. Você me espera? Obrigada. Obrigada. Estamos de volta. E olha, um novo programa do GDF vai beneficiar com cestas básicas as pessoas desempregadas. Júlia Avelar. Tem direito ao benefício quem tem mais de 18 anos, não está trabalhando com carteira assinada nos últimos quatro meses, tem renda familiar de até um salário mínimo e está inscrito no Cadastro Único. É importante lembrar que não pode ser beneficiário de outros programas de transferência de renda e complemento alimentar do GDF. O pedido para o benefício deve ser feito pelo site da Sedeste. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico trabalha em renda. O segundo passo é ir a uma agência do trabalhador para comprovar tudo. A cesta básica será levada diretamente no endereço cadastrado pelo participante. Mas atenção, hein? Apenas uma pessoa por família pode ser beneficiado. E pelo período máximo de até três meses. Notícia interessante para quem quer regularizar o registro de nascimento por meio do reconhecimento voluntário de paternidade. Amanhã tem mutirão no JK Shopping. Basta levar identidade e informações sobre o seu pai. É possível participar mesmo que o homem esteja preso, more fora do DF ou já tenha falecido também. Olha, você aí de casa pode mandar um WhatsApp para mim, viu? Já salva aí o número no seu celular, que é o 996232421. Se você está curtindo o jornal, quer aparecer aqui na nossa tela, viu algo interessante, mande uma mensagem para a gente. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã no SBT Brasília 1ª edição. O Quezomatido estará de volta nesta quarta-feira com vocês aqui. Um beijo. Tchau, tchau.